Esse, 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 esse ano vai pegar fogo Paspirã, Paspirã, Paspirã vai tá tudo lá, tudo unida porra Fiz um teste Paspirã, Paspirã inteligente Aquelas que quer curtir o carnaval com a gente Não importa se é magro ou se ele é barrigudo Tem que acertar o bolso dos caras que tão baludo porque Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra raial Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Cabo Frio Dá, dá pro pau certo quem é barra de São João Não importa se ele é branco ou se ele é negão Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Sacoarema Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Angra Piranha de verdade tem que saber ser malandra Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra raial Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Cabo Frio Dá, dá pro pau certo quem é barra de São João Não importa se ele é branco ou se ele é negão Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Sacoarema Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Angra Piranha de verdade tem que saber ser malandra Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Fiz um teste pra Ridas Ostras Fiz um teste pra aspiranha, pra aspiranha inteligente Aquelas que quer curtir o carnaval com a gente Não importa se é mago ou se ele é barrigudo Tem que acertar o bolso dos caras que tão baludo Por quê? Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Angra Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Dá, dá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Quem quer ir pra Cabo Frio, tá pro pau certo, quer barra de São João, não importa se ele é próprio ou se ele é negão, tá pro pau certo, quem quer ir pra Saquarema, tá pro pau certo, quem quer ir pra rir das outras, tá pro pau certo, quem quer ir pra Angra, piranha de verdade tem que saber ser malanda. É carnaval de luxo, casa do Lueste, no sol de quarenta grau, nóis toma ban de uísque, tá pro pau certo, quem quer ir pra Arraial, tá pro pau certo, quem quer ir pra Cabo Frio, tá pro pau certo, quer barra de São João, não importa se ele é próprio ou se ele é negão, tá pro pau certo, quem quer ir pra Saquarema, tá pro pau certo, quem quer ir pra rir das outras, Dá pro pau certo, quem quer ir pra Angra, piranha de verdade tem que saber ser malanda.